O nosso grupo limitava-se a uma cafetaria, que era a cafetaria Coração da Cidade, e depois, com a evoluir, decidimos expandir a nossa atividade para a restauração, para a restauração tradicional. E nós optámos por reformar uma casa pombalina, transformar uma casa pombalina numa estrada tradicional. Picámos as paredes, arranjámos os pavimentos, e há uma das salas que tinha um pavimento em madeira muito degradado, e ao retirar o pavimento, optámos por tirar o máximo de areia possível, dado que Vila Real de Santo António está em cima de uma costa de sandareia, o máximo de areia possível, que essa areia ia ajudar na construção e na reparação das paredes de todo o empreendimento. E constatámos que, ao retirarmos a areia toda do espaço, constatámos um pequeno baú em ferro, já muito degradado. Caminhava, falava muito umas libras de um galeão inglês que tinha sido afundado aqui ao Largo de Vila Real, e que tinham guardado um cofre com libras em ouro, e pensei que realmente a minha fortuna estaria a mudar naquele momento. O que revelou o cofre eram papéis muito antigos, e que tive o cuidado de entregar ao Dr. Mário Luís Aranha, que naquela altura era frequentador do Coração da Cidade, e finalmente, ao fim de 15, 20 dias, vim me dizer, a única coisa que me subsaí lá dentro foi um papel onde estava uma receita, uma receita de um bolo que, no início da fundação de Vila Real de Santo António, esse bolo foi muito utilizado nesta zona. O bolo perdeu-se nos anos, e nós tivemos o privilégio de encontrar essa receita, quando, na montagem da nossa fábrica, é Coração Doce, e foi um ressurgimento com bastante sucesso. O pombalino é um bolo, ou um doce, que é um doce para ser comido por volta das onças da noite, já quando terminou, já quando se fez o jantar, antes sim, estamos a ver um filme, ou estamos a sair do teatro e vamos para casa. Então, o pombalino é o doce que é próprio para acompanhar um bom licor, ou um bom espumante, ou um café.